E fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um experimento pro canal da nossa minissérie de tentando reverter o 7x1 de Brasil e Alemanha Eu sei que é uma ferida que até hoje dói pra caramba, mas a gente tá aqui mano, pra tentar sanar ela E hoje vamos jogar Brasil e Alemanha no PES 2021, já perdendo por 7x1, pra sabermos se é possível ou não fazer essa virada, dessa vez eu acho que vai Se você acha que também sim ou que não, deixa like aí do mesmo jeito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia marota O link tá na descrição e também confira o Geração Gamer 2, o meu canal secundário que tem séries rolando e em breve terá séries inéditas por lá E seguinte manos, pra gente ter a chance de reverter esse placar, vamos jogar com as duas seleções atuais e não as de 2014 como a gente já fez nos experimentos Dessa vez serão 20 minutos e jogaremos no nível crack, que é um nível que sim, dá pra tentar reverter o placar Deixei o Gabigol aqui como centroavante pra ele render um pouco mais de overall, mas temos o Matheus Cunha no banco também Tem o Hulk ponta direita, que pode jogar muito melhor que o Everton Inclusive, vamos começar aí com o Hulk, que ficaria aí mais forte, a gente deixa o Everton no banco de reservas E essa é a formação ideal, pelo menos pra buscar uma ofensividade bem maior E tá aí molecada, o sétimo gol, a gente fez 7x1 pra começar agora do 0 e tentar reverter essa parada Aliás, do 0 não né, com menos 6 gols negativos pra gente Temos que pelo menos empatar pra forçar uma disputa de pênaltis e prorrogação antes, é claro Ou então a gente consegue reverter, faz 8x7, faz 9x8 Porque a Alemanha também pode aumentar o seu resultado Não significa que eles irão parar no 7 E estamos aí no Mineirão pra tentar essa façanha Bora então cara, quem acredita deixa o like, quem não acredita também deixa o like Vamos pra cima que o jogo vai ser tenebroso E aqui não tem reset Pediu passagem, incrível o Hulk na ponta Ele é muito veloz, tem um chute forte, a gente pode aproveitar bastante Ganha no alto o time do Galo O Arano eu botei de titular, bola pro Vini Júrior, Leno defende Aí Neymar na cobrança do escanteio, olhou pra área, segundo pau no Hulk Cabeceou pra fora Lançamento nas costas da defesa, olha o Ginabri Tocou com o Volant, bate e o Everton pega Boa bola aí com o Paquetá Protege, toca no meio, olha o Vini Júnior Passou o Ney, deu pro Gabigol, vai bater, rolou no Hulk Bate pro gol O Leno fica com ela Calcanhar pro Volant, bate no gol O Everton, aí o Gabigol, protege e toca no Ney Vai chegar, vai chegar Neymar na velocidade Agora, 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 solta a bomba Leno Que defesa foi essa Lançamento o que? Isso, olha a bola pro Sané Vai Danilo, vai Danilo Faz a falta se não der Gol da Alemanha 8x1, cara Vamos lá, Brasil, tem que responder rápido Lançamento pro Danilo Agora, ataque total, literalmente, o Marquinhos também Foi! Que defesa O goleiro deles, desde 2014, é ninja, né? O Ney erraram em 2014 E agora o Leno pegando uma paulada dessa do Marquinhos Que também foi pro ataque Na meiuca pro Paquetá Vai Paquetá, aparece time Vini Júnior Tocou no Ney Girou Bateu Voltou Marquinhos Ele não tem um cacuete de atacante Bola volta lá na defesa E a Alemanha é toda Toda defesa Éder Militão vem disparando Tem velocidade Tem muita velocidade Chega pra cruzar Não adianta Tá cheio de alemão ali Bola no Danilo Limpa pro meio Toca no Gabigol Perdeu, velho Perdeu mais uma E eu vou sacar o Marquinhos agora E colocar um outro atacante Nesse momento Cinco atacantes aí pra seleção brasileira E o zagueiro Militão único que sobrou Também vai aparecer lá no ataque Ou a gente perde de 20 a 1 Ou a gente consegue diminuir esse resultado ainda no primeiro tempo Tem bola pro Brasil Olha o tanto de atacante Olha a quantidade Gabigol viu Deu tapa no Matheus Cunha Bola voltou Matheus Cunha pro Gabigol Volta na rede Agora finalmente hein mano Gabigol cara 8 a 2 Se liga Tem mais alemão na área do que brasileiro Volante chegou Bateu o Everton Segura Vai vindo em malvadeza É contra Ataque pro Brasa Gabigol aparece Ele toca no Militão Olha onde tá O único zagueiro que temos Aí o Matheus Cunha Toca pro Ney Do Ney pro Hulk E agora na canhota Segura Aleno Essa canhotinha é indefensável 8 a 3 Olha o Brasil diminuindo a diferença Gabigol pressionando Vai entregar essa paçoquita hein Vai entregar essa paçoquita Ele saiu jogando muito bem Ou não Ou não Militão vai É desmilitão Incrível Foi gol Foi gol Gol Do Brasil Olha o único zagueiro que temos Lá no ataque Pra fazer 8 a 4 Caraca mano Que chute Eu nunca vi um chute desse No PES 2021 Que toca no travessão e entra Normalmente ele fica em cima da linha Por um triz Que essa bola não entra Não fica de fora Meu Deus Bola pro Sané Ele domina Ele bate Ele perde 4 minutos de acréscimo No primeiro tempo E aí o Gabigol Já viu o Vinícius Júnior Boa abertura de bola Na esquerda Vini malvadeza Traz pro meio Devolve no Gabi Vai 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 Ele tirou Esse zagueiro Salvou A bola tinha endereço certo Agora segura o contra Até que alemão Vamos lá Paquetá Volta aí Gasta o gás Gasta a energia que tu tem Tabelinha Ginabri Chegou Casemiro O grande problema É o cansaço Do nosso time O Danilo Já está estenuado E só temos o Alexandro Que é lateral esquerdo No banco Vamos colocar ele mesmo O Daniel Alves Daniel Alves Para jogar de latera O segundo tempo 77 de overall Para ele Vem o Sané Tentando a finta Paquetá Tomou dele E vem contra-atec Do Brasil Para começar o segundo tempo Daquele jeitinho Limpa essa Puxa no meio Gabi Vamos lá Militão Aparece o único zagueiro Bola dele Para o Vinícius Júnior Roupa E Neymar Recupera É gol Gol do Brasil E a gente consegue Desarmar a defesa Da Alemanha Porque o PES 2021 Não tem inteligência Artificial programada Para segurar Seis atacantes Estamos com seis Com o Militão E a inteligência Imagina que não vai ter Esse tanto de jogador Em determinado Posicionamento Do campo A defesa sai jogando Aí a hora que eles veem Que todo mundo Está marcado E tem alguém dando bote A inteligência Fica louca E a gente consegue Recuperar rapidinho Olha só Olha só Em outra ocasião Nunca teria o Neymar Ali para desarmar No lance seguinte Da tentativa Do chute Aqui está Com o Vinícius Júnior Está passando o Gabigol Está passando o Neymar O Militão está sozinho Bola para o Militão Gol do Brasil 8x6 Faltam dois Faltam dois Mano Não são três São dois Faltam dois Para o Braza Olha a arrancada Do Vinícius O Paquetá Desarma no meio O Vinícius Esperou o momento exato Para a gente tocar Para o Militão E bater de primeira 8x6 Cara A Alemanha Está doidinha Em campo Tem Casemiro Para o Neymar Gabigol Está aí Devolve ela No Militão Ele aparece Em todas O Leno Pega Tem bola Para o Braza Tem o Ney Vamos lá Gabi Aparece de um lado Passa do outro Bola um no Hulk Defendeu O Leno Ele é muito bom A gente tem que aproveitar Bola no alto Militão Na sobra Matheus Cunha Aliás Bola dividida É esse canteio Vamos bater essa na área Chama alguém Só para tirar a defesa Da Alemanha Hulk Sozinho Gol Do Brasil 8x7 Falta Um golzinho E vamos que vamos Vamos para o empate Bola na área Vulcão Da massa De cabeça Gabigol Protegeu Tocou Militão Para o Daniel Alves Na área Marcação veio Ele toca para o Militão De novo Zagueiro Artilheiro Neymar Gol Gol do Brasil Oito 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 a oito Empatamos Empatamos Moleque É no nível Crack Para tirar sete gols É difícil Cara Mas se a gente conseguir No próximo Vai ser no nível Lenda Para ficar ainda mais Insano Bola na trave Rebote Neymar Júnior Compaquetá Para armar Essa jogada Para o Brasil É para virar Agora O Hulk Passou sozinho De primeira Leno Quem passa ali É o Daniel Alves Na direita É com ele mesmo Corre para o fundo Rola para trás Militão Para o meio No Vini Vini Malvadeza Para o Neymar Defendeu Lançamento Para o Sané Nas costas O Casemiro Chega no carrinho Salva Bola volta ainda De novo É gol Da Alemanha Agora está na hora De mexer O Hulk está jogando Demais Mas infelizmente Está muito cansado Bora meter o Everton Ribeiro Nessa ponta direita Encostando um pouco Por ali Ele quer meia de ligação Pela direita Joga 81 Um pouco mais recuado Vamos deixar ele Para avançar Fazer o corredor Ali E é o que está tendo Bora que bora O Hulk jogou Demais Monstro Desse time do Brasil Melhor em campo Na minha opinião Mas teve que sair Por cansaço E olha agora Olha agora O que temos Ginabri Vem chegando Vai Everton Perdeu O gol Ele perdeu Ganha ela Para o Militão O Brasil Cansou Ficou difícil Mas agora O Neymar Saiu sozinho Perdeu 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 Mandou Para fora Livre Neymar Era na gaveta Mas ele mandou Fora da direção Do gol Olha só Bola colocada Jogo está acabando Os espaços Vão só aumentando Para a Alemanha Ginabri tentando Arana desarma Agora o contra-ataque É nosso Esticada Para o Ney Vai Neymar Inverte essa jogada No Gabi Foi top Domina Vai Militão Esperou O Everton Ribeiro Vai motorzinho Vai motorzinho Linha de fundo Marcado Tentou Passe Desarmado Briga Continua Vai que é nossa Dani Alves Pega o rebote Quem passa mano Quem vai na área Vamos cruzar Olha bem com tranquilidade Gabigol tentando Fazer gol de bike Faz o básico Faz o básico Arana ganha mais uma Tentou no Neymar Bola forçada A gente já está com o pé pesado Os caras estão muito cansados E estamos sofrendo Se tomar bola nas costas ali Sempre vai ser doído Olha aí o Voland Vai, 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 vai Na gaveta Na gaveta 10x8 Para a Alemanha Não está dando O Brasil pesou E os caras cansados Não estão com qualidade Para finalizar Vamos meter o Everton Ribeiro Mais ofensivo Que ele está muito recuado Não deu muito certo Vamos colocar o Gerson O Matheus Cunha Ao centro Avante O Neymar está um pouco Pela esquerda Vini ali Mais ofensivo Agora é tudo ou nada São dois gols de diferença Ainda tem partida 79 minutos Com 20 minutos Cada jogo O jogo inteiro Dá tempo sim É só a gente não tomar mais gol Lateral aí para o Vinícius Júnior Dominou Tocou para trás Vamos adiantar ela para o Ney Neymar para o Everton Ribeiro Vai Everton Bateu Matheus Cunha Perdeu Matheus Cunha É possível Cara E o Paquetá Recupera aí para o Brasil Tem contra-ataque Vamos gastar o último gás Que ele tem Everton Ribeiro Livre Na direita Dominou Everton Olhou para a área Cruzamento direto Para o gol Leno Salva E o Militão Pega o rebote Aí tem o Daniel Alves Vamos lá Todo mundo na área Bola para alguém Para a defesa alemã Acabou Acabou Thomas Müller Mete 11 a 8 A nossa seleção Cansou para caramba A gente chegou A ter a chance De virar para 9 a 8 Que jogo Cara Que jogo 11 a 8 Vamos diminuir Essa parada De novo Arthur no meio Para o Militão De biquinho Perdeu Os caras pesaram A perna Vamos lá Militão Ninguém vai vir Ninguém vai vir Bate para o gol Então Até o Everton Está ali na área Vamos ver Colé Bola para ele De cabeça Voltou Daniel Alves O goleiro Defendeu E o zagueiro Tirou Em cima da linha Vem bola Para o Vini Júnior Perdeu Também Fim de papo 11 a 8 Que jogaça A gente teve a chance De virar 34 chutes 16 a 16 Que jogo Foi esse Tamo junto E até a próxima